Pan News Atenção, Rede Jovem Pan Sat Está entrando no ar mais uma emissora afiliada à maior rede de rádios do Brasil Jovem Pan, Coxim, 90,3 A partir de agora, Coxim e região passam a receber o sinal da Jovem Pan Os programas líderes de audiência em todo o Brasil Mais sete melhores Planeta DJ Here we go Na balada Jovem Pan Riparei Jovem Pan Boas melhores Uma atrás da outra Jovem Pan Stop and listen Clássicos da Pan Rolê de notícias Os pingos nos índios Jovem Pan Morning Show Stand up, Jovem Pan Eles são impossíveis Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Jovem Pan Limpia Jorema Jovem Pan Jovem Pan Fike Com pânico Vai começar Então comece logo, pa Os índios Bom, bom De norte a sul All the rhythms Here we go Woo Hey, this is Dura-Liba Dura-Liba Right here Run Choco Baby Live station Hello, this is Maroon 5 And you're listening to our new song Memories Please welcome Maroon 5 Let's go Brazil's number one Number one Hit music station Hi, it's Harry Styles This is Just let me adore you This is Pan As promoções mais criativas do rádio Na maior e melhor rede do Brasil Toda a rede Jovem Pan Sate Dá as boas-vindas à sua mais nova afiliada Jovem Pan Coxim 90,3 This is Pan For one How I Hit music station Network radio Jovem Pan Brasil Uma ótima tarde pra você Uma ótima quinta-feira, dia 9 de abril Eu sou Fabi Ribeiro E essa é a Jovem Pan A maior rede de rádios do Brasil E eu quero mandar sim Um abraço mais do que especial Um beijo super carinhoso Pra mais nova afiliada da Pan A Jovem Pan Coxim Tem cerca de 35 mil habitantes Tem uma força, né? Muito grande na agropecuária Sendo referência na região norte Do Mato Grosso do Sul Como polo de comércio Serviços, saúde, educação E o turismo E o ecoturismo Como uma crescente na região Entre o Pantanal e o Serrabe Agora se integra a rede Jovem Pan Sate Em 90,3 Então seja muito bem-vinda A Jovem Pan Coxim É um prazer enorme Pelas com a gente Tá bom? Vamos nessa então Com a programação da Jovem Pan Você pode participar A partir de agora Pelas redes sociais Usando a hashtag Rádio Jovem Pan No Face Twitter Instagram Ou mandando pra gente Sua mensagem Através do nosso WhatsApp Que vale mensagem De texto, de áudio Ou de vídeo, tá? Zero operadora 11 9 31 17 10 0 9 Vou repetir Zero operadora 11 9 31 17 10 0 9 10 0 9 Jovem Pan Tchau 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 Tchau